Pô, manto sim Eu quero só ver quando ele... Quando ele meio que... Eles estão olhando de curioso É, todos eles Olha a curiosidade Caraca, olha a curiosidade deles Um vazante bem aqui, olha pra baixo Que imagem A gente dá mais um gás aí Que show, cara Que penteadinho, hein? Que show Aqui ó, aqui a gente tá uns... Dois metros, no máximo Dois metros Na altura dos cavalos, cara Que foda, os cavalos estão enfilionados Nossa, que imagem, cara É, gente, meio pertinho Olha, ele vindo aqui, cara Caraca, que lindo Olha, vamos passar junto ao seu food aí, ó Olha, vamos passar junto ao seu food aí, ó Olha, vamos passar junto ao seu food aí, ó Hahaha Acha cuz hayat que vim doi só Vai pro something Io Vamos lá, vamos lá